Fala de Chico, boa noite. Oi João. Sou de seu meu filho, aqui do lado de Salvador. Meu vizinho aqui. E tô pretendendo pegar uma moto. Sou de menor ainda, mas eu queria já pegar uma moto pra obter experiência, etc. E tô com algumas dúvidas que eu gostaria de tirar com o senhor. Na questão de segurança, principalmente. Eu tô em dúvida entre uma moto, assim, uma dia-a-dia, uma CG, uma Fazer 150. Porque pra mim eu acho mais prático, eu sou uma pessoa alta. Ou uma scooter. Minha mãe acha mais seguro uma scooter. Ela disse que se sentiria mais confortável com uma scooter. E aí, eu gostaria de saber a sua opinião nessa questão de segurança. É só uma moto pra rodar, como eu falei, escola, trabalho. Eu já trabalho, já tenho uma educação financeira, tenho dinheiro guardado. Se eu, eu vou comprar a moto. Caso eu vou pagar. Outra questão. Eu tô meio em dúvida em qual modelo pegar. Se for uma scooter. Ou se eu for uma moto. Estristo, se eu não me engano, que fala, né. Que seria a Fazer. A Honda. A da Honda, eu acho um valor extremamente alto. Não acho que vale a pena. Eu queria pegar mesmo um Yamaha. A Fazer pra mim vale mais a pena. Ao meu ver, né. E na minha cidade não tem concessionária Yamaha. Se eu tenho concessionária Honda. Principalmente concessionária Honda. Não queria pegar uma moto usada. Queria pegar uma motoseira. Porque não gosto de duas cabeças e questão de manutenção. E também pela questão da manutenção, né. Eu não vou conseguir fazer manutenção aqui. Eu não gostaria de levar em qualquer lugar. Queria que fosse uma autorizada, tudo certinho. E queria saber o que você tem a dizer. O que você pode me indicar. Com seus anos de experiência aí. João, um beijo lindão. Gosto muito de ver a molecada aqui. Os jovens aqui. Fico feliz da sua presença aqui. De verdade. Mas você vai ouvir uma parada que você não vai gostar muito não. Primeiro. Você, sendo meu filho. Eu nunca iria permitir você andar de moto. E eu vou te explicar por quê. Não porque você não saiba. Não porque você não seja responsável. Mas só que se acontecer alguma coisa. De você se acidentar. E você machucar outra pessoa. A responsabilidade é da sua mãe. E do seu pai. Porque você ainda não responde. Você é menor de idade. Então não é uma questão de eu... Eu ainda acho que aqui no Brasil. Tinha que diminuir a idade. Para tirar a habilitação. Eu acho que tinha que ser... Eu acho que 17, 16 anos. Dependendo, né? Depende. Eu acho assim. Tem que ser uma coisa debatida. Porque aqui tem tanta gente com 18 anos e 20, 30 fazendo cagada. É uma coisa para ser debatida. Mas o que eu peço, João, de verdade, de coração, é que você tenha um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de paciência. Não compre nada. Eu não vou te indicar nenhuma moto para você comprar. Sabe por quê? Porque você pode se acidentar ou sofrer um acidente, prejudicar seu pai e sua mãe. Talvez você não tenha consciência disso agora, mas se você bater e atropelar alguém, se você causar ou gerar algum acidente mais grave e que gere um acidente para outro, machuque outra pessoa pelo fato de você estar dirigindo sem habilitação, que é ilegal e é crime pelo fato de você ser um menor de idade. E se você machucar outra pessoa, sua mãe vai responder. E se você fizer uma coisa pior, teu pai e tua mãe podem ir para a cadeia. Pode ser uma coisa pior ainda. Entendeu? Simplesmente porque você ainda não tem idade para dirigir uma moto. Eu estou falando isso com o maior carinho mesmo, sabe? Eu sei que é chato você ouvir um troço desse. É um balde de água fria. Mas não adianta, cara. Você tem 16 anos ainda. Não é um momento para você dirigir uma moto, comprar uma moto, comprar um scooter. Sua mãe é muito irresponsável de lhe incentivar a comprar um scooter. Eu vejo isso como irresponsabilidade. Então pode até mandar esse vídeo para ela. Porque se ela não tem consciência da irresponsabilidade dela, ela vai responder... Ela responde... Ela é responsável por você. Se você causar qualquer acidente, mesmo sem querer, e você, por uma infelicidade, tirar a vida de alguma pessoa, machucar alguma pessoa, quem vai responder a sua mãe é o seu pai. Então, ou é a ignorância deles, e eu estou falando de ignorância de não saber, de não saber as leis e a responsabilidade que eles têm, ou é falta total de responsabilidade dos seus pais. Porque eu sou pai de dois, meus filhos são pequenos ainda. Mas se meu filho falar assim, pô pai, eu quero dirigir a moto, eu posso até ensinar a andar de moto num local fechado, mas se ele disser, pô, me dá a tua moto aí, pai, para eu rodar, eu disse, nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Porque se acontecer qualquer detalhe, qualquer situaçãozinha de você machucar a outra pessoa, você vai colocar sua mãe e seu pai numa situação complicada. Tá bom, João? Não fique chateado comigo, mas é uma questão de responsabilidade, tá bom? Chateia não. Chateia não. Chateia não.